Oi meninos e meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa máscara aqui, que é uma máscara chamada bico de pato, tá? Que os jovens até preferem essa máscara e ela vai bem pouco tecido, então vamos lá. Então vamos lá, meninas e meninos. Olha, tem o seguinte, há muita controvérsia sobre o uso da máscara de tecido, que fala que é só pra quem já está doente, etc. É que no Brasil não existe no mercado máscara pra todo mundo. Se de repente as autoridades começarem a falar que é pra todo mundo usar máscara, onde que vai achar essas máscaras? As descartáveis, por exemplo, nas farmácias já não existem mais. Pelo menos aqui em Santos você pode procurar nas farmácias que não tem. E outra, assim, na Europa, no Japão, na China, todo mundo usa estando doente ou não, nessa crise principalmente, todo mundo usa máscara. Então é uma coisa assim, você pode optar por usar ou por não usar. Mas quando, se você for usar, é uma máscara que você tem que, de três em três horas, você tem que trocar. Então é o que eu sugiro, que você faça de seis a oito máscaras dessa. Gasta muito pouco tecido, é muito rápido de fazer. Você coloca num saquinho dentro da sua bolsa, você usa, aí você tira dali a três horas, coloca num saquinho. Quando você chegar em casa, você lava essas máscaras. Se você falar assim, ah, mas eu vou pôr na máquina, só pouquinhas máscaras pra lavar. Então você faz assim, pega uma bacia, coloca água, coloca lisoforme. O lisoforme é um bactericida bem potente. E coloca as máscaras de molho lá, depois você lava, né? Aí você pode lavar com sabão, pelo menos esteriliza. Aí você lava com sabão, põe pra enxugar e passa ferro, que o ferro quente mata também os germes. Ou ferve na água quente, porque a 100 graus a água mata qualquer coisa, tá? Essas são só sugestões. É como eu falei pra vocês, eu não sou médica, eu não sou enfermeira. Eu tô fazendo aqui uma coisa que me pediram. E eu vou doar algumas máscaras. Vou doar pro pessoal do supermercado que trabalha aqui próximo da minha casa. Vou doar pra aqueles que trabalham nas farmácias, né? Então, você ter um retalho, faça pra você mesmo e doa. Doa nos asilos, doa nos lugares onde há, nos hospitais. Faz aquela máscara hospitalar que eu ensinei no vídeo anterior, que é aquela de preguinhas. Tecido, vamos lá. Tem que ser 100% algodão. Então, pode ser... Por quê? Porque o algodão, pelo menos, ele absorve e ele respira melhor. Se você usar um tecido sintético, você não vai conseguir respirar. E por dentro, eu aconselho vocês a não usar tecido estampado por dentro, no fogo. O fogo, você usa um tecido liso, branco ou off-white, né? Pode ser tricoline, cambraia de algodão, pode ser brim de algodão, né? Pode ser o percal. Que percal 100% algodão é o tecido que se usa pra fazer uniforme hospitalar. Se for aquele tecido, você não precisa nem forrar. Porque como ele é grosso, você pode fazer só com ele, o percal, tá? Na Itália, não sei se na Itália... Não, na Espanha, eles falaram pras famílias fazerem de lençol, né? Pegarem os lençóis de algodão e transformar tudo em máscara. Foi a orientação lá que eles receberam. Tem uma prima que mora na Espanha, foi o que ela falou. Não sei se é, né? Tô dizendo o que foi repassado. Por quê? Porque se a pessoa é alérgica, esses desenhos do tecido, eles são concentração de tinta. E você pode ter problema com ela, você pode ser alérgico a essas tintas, né? Então é melhor uma cor lisa, um branco, né? Pelo menos no forro, tá? Então vamos lá, sem delongas. Olha, sem ficar aqui enrolando. Eu fiz os moldes, eu resolvi fazer assim. Esse daqui é o padrão, as medidas padrões. Eu aumentei um pouco, porque eu vi isso daqui em sites chineses. Só que os chineses têm o rosto mais miúdo que o nosso. O brasileiro tem um rosto diferente dos chineses. Então eu fiz, fui adaptando ao meu rosto, fui vendo o que dava certo no meu rosto, no rosto do meu filho, do meu marido. E fiz as medidas de acordo com o nosso biotipo. É, se bem que meu marido é japonês, mas ele tem a cara bem redonda. Então eu fiz dois tamanhos. Eu fiz o G também, eu fiz uma maior. Por que razão que eu fiz maior? Porque no Brasil tem muita gente gordinha, com o rosto bem redondo, bem gordinho. Um primo meu lá no interior estava usando uma massa que ela estava enterrada no rosto, desse tipo aqui, enterrada no rosto dele, que não pegava nem o pescoço, porque ele está gordinho. Então eu resolvi fazer uma para os gordinhos, tá? Primeiro que eu me incluo aqui, né? Eu sou gordinha. Aí eu, olha, se vocês quiserem dar um print aí, por exemplo, vocês dão um print aí na tela, ou, né, salva, mas vai estar no blog. Eu pus no blog de adulto, eu vou colocar as duas de adulto, para não misturar, para as pessoas não confundirem. E no blog infantil, Marlene Mukai, molde infantil, vai estar as modelagens infantis. O infantil, eu coloquei, olha, o PP, que seria para criança... Eu não coloquei a idade aqui, mas eu acho que eu vou pôr no cantinho. Seria para criança de seis meses a dois anos, mas tudo depende do tamanho da cabeça da criança. Tem criança que tem a cabeça bem grande e outras que tem a cabeça bem miúda. Então é só uma meramente... Medida infantil é meramente uma sugestão, porque tem criança de seis anos com tamanho de dez e tem criança de seis anos com tamanho de quatro. Então, né, não dá para você determinar as idades. O tamanho P seria para criança de quatro a oito anos, de quatro a oito anos, ou de dois a seis, depende. E o tamanho M seria para crianças de dez a quatorze anos, tá? Mas isso, como eu falei para você, se a criança for gordinha, ela tem que usar de adulto. Então, é meramente sugestão de tamanho. Mas eu tentei colocar os tamanhos, né? Tanto dessa, quanto daquela outra de preguinhas nas laterais, que também está, né? Então, já tem margem de costura, tá? Eu pus um centímetro, mas você pode deixar menos. Você pode deixar só a distância do pé calcador da sua máquina, que é mais fácil. Porque eu não tinha como eu escrever ali margem para pé calcador, porque aí cada máquina tem uma largura de pé calcador. Então, mais do que um centímetro, nenhuma máquina é, né? Então, vamos lá. Eu cortei, ó. Você vai cortar duas partes do próprio tecido, uma contra a outra. Então, dobra o tecido para cortar, para não correr risco de cortar a massa de tudo de um lado só. E duas do fogo. Estou usando tudo tricoline. Aqui tricoline off-white, e aqui tricoline estampadinho, tá? Eu vou fazer dois modelinhos. Vou fazer essa, que eu coloquei essa virazinha de acabamento, né? Uma tirinha, vai ficar bonitinha. E essa sem nenhuma, sem nenhum enfeitinho, certo? Essa aqui sem nenhum enfeitinho aqui. Essa até é tamanho grande. Então, vamos lá. Primeiro, né? Eu faço o quê? Eu vou costurar. Aí eu vou pegar direito com direito. E vou passar uma costura aqui e outra aqui. Vamos lá. Vamos passar a costura. Deixa eu ver a máquina tá aqui. Deixa eu ver se tá dando pra visualizar. Tá. Linhas pra lá. Vamos aqui, ó. O processo. O meu pé calcador, a distância, quando eu costuro encostado nele, encostado no... Deixa eu ver se dá pra mostrar. Encostado aqui, com tecido encostado aqui, ele tem 0,7 de margem, que eu fui medindo, né? Tem máquina que é 1 centímetro. Esse daqui eu vi que era 0,7. Pra eu ser 1 centímetro, eu tenho que encostar na primeira linha da máquina. Vamos lá. Faço isso nos dois. Aí você fala assim, ah, mas eu não tenho mais de costura, eu não sei costurar, eu quero fazer a mão. Gente, pode fazer a mão. Você pode fazer esse molde, pode cortar. Pra costurar só aqui, ó, ponto atrás. Você vai fazendo pontinho atrás, né? Aquele pontinho assim, ó. Vai um, volta. Vai um, volta. Vai um, volta. Pronto, você faz a mão mesmo. Então, aqui, ó. Aí eu pego direito. Pego essa daqui e abro. Olha, presta atenção, porque, ó, a curva mais baixa, ó. A curva, aqui, a curva é assim, pra dentro e aqui é pra fora. A pra fora é o queixo e essa pra dentro é pra acomodar o nariz e deixar os olhos de fora, tá? Então, presta atenção, ó. Essa curva aqui, quando você for virar, ó, as duas curvas, né, que é do nariz. Abre e abre e encaixa, ó, encaixa. Encaixou uma na outra, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou passar uma costura aqui e passar uma costura aqui, certo? Ah, me perguntaram, eu esqueci. Posso fazer de, é, da outra máscara. Posso fazer de malha de algodão? Pode, tá? Só que malha de algodão, você pode fazer até um pouquinho mais menorzinha. É, por que razão? Porque a malha estica, né? E você pode fazer, pode colocar viés, né? É, é, por exemplo, é o material que você tiver aí em casa. Em malha de algodão, 100% algodão branca. Você pode, ah, eu tenho uma camiseta lá que eu ganhei, escrito, fui em, sei lá, em bitipoca de, né? Que as camisetas que as pessoas trazem pra você, de lugares que você nunca foi, ninguém ia ir. Então, você pega a camiseta e transforma ela em máscara. É mais útil a máscara do que uma camiseta que você tá lá guardando na gaveta, que você não vai usar, né? Tá escrito lá, fui em tal lugar, fui em aquele lugar, x, me coisa, que você não vai. Vem aqui e costura dos dois lados, tá? Costurei de um lado, você fecha do outro lado também. Fez isso? Corta, se tiver sobrando algum tecidinho, você corta, você refila, né? Se tiver, ah, sobrando um pedacinho aqui, um pedacinho ali, você refila pra ficar tudo igualzinho. Desvira. Agora você vai desvirar, ó, costurou. Desse lado e desse lado aqui, desvira. Desvirou. Ela tá aqui, desviradinha, ó, desvirada. Se quiser passar, passa, mas não precisa passar nesse momento, que agora a gente vai prender o elástico, tá? Como essa daqui é ele, eu coloquei elástico, duas tiras de elástico de 17 centímetros, né? Tá lá no moldinho, no molde, esse, né, como eu falei, pode dar o print aqui no vídeo mesmo. Eu acho que eu vou até, eu pus no, no... Agora você encaixa, encaixa aqui, ó, encaixando o elástico, encaixou esse canto, ó, dobrei pra dentro. Nossa, eu tô falando e esquecendo o principal que é ensinar a fazer. Dobrei margem de um centímetro aqui pra dentro, ó, dobrei. Simplesmente isso. Como é tricolina, é um tecido fácil de trabalhar, você fez isso daqui, ó, vincou. Venho aqui, ponho uma beiradinha de um centímetro do elástico de cá, certifico que ele tá retinho, aí eu venho, viro aqui pra ele não ficar torcido. Esse cá torcido pode, é... É... Vou fazer uma máscara dessa, né, ou... Quer dizer, vai mais porque você tem que cortar, né, pegar o tecido e etc. Dobra aqui também, meu um centímetro. Ó, dobra aqui um centímetro também de margem. Igual eu fiz lá. Faço isso aqui, pronto. Vincou ali bonitinho, né? Vem a mesma coisa. Meu elásticozinho. Prendeu? Essa é até mais fácil de fazer do que a de pregas, porque dar pregas é difícil. Ah, aquela de pregas, eu pus lá três pregas porque eu copiei aquela lá de uma máscara cirúrgica de verdade, né? E depois eu fiz uma maior e outras menores a partir daquela do padrão, né, do modelo padrão. Você pode dar duas pregas só ao invés de três, como tá lá, tá? Porque alguém me perguntou isso. E se eu não quiser dar, que eu achei, que tava achando difícil e dar as preguinhas, pode dar só duas pregas, contanto que ela fica com aquela largura, que ela diminua aquele tanto. Então a prega vai ficar mais larga, só isso? Mas pode. Tô falando, fazendo um. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pespontar e volta tudo. E pronta, minha máscara tá pronta. É essa daqui. Já vou mostrar a outra. O processo da outra. Cadê o meu? Ó, quando você for costurar, que a linha entrar lá dentro... Não começa a costurar não, porque vai embolar, tá? Você tira, porque a ponta de cima tem que tá solta e a de baixo também. Porque se você começar a costurar com essa da de cima enfiada lá embaixo, vai embolar. Então vamos lá. Agora vamos pespontar, ó. Vem aqui. Põe a minha outra. Aqui, tiro o alfinete. Como eu falei com vocês, não quero estragar. Opa, saiu o elásticozinho um pouquinho do lugar. Ah, dá um retrocesso nos cantos do elástico, porque senão vai soltar, tá? Assim, ó. Cheguei no elástico, eu dou um retrocesso pra segurar bem o elástico, tá? Só em cima do elástico. Ali ele ficou, tá vendo? Ele ficou um pouquinho fora aqui, ó. Um pouquinho é coisa, mas nada que vai... Né? Aí vem vindo. Eu tô pespontando... Qual é a largura do meu pesponto? O pé calcador... Eu já falei, é isso, mas vamos por que... Esse é o primeiro vídeo meu que você tá... Aí eu vou desenhar atrás da folha. Então o pé calcador é assim. Né? Ele tem aqui assim. Aí ele faz isso. E ele tem esse aqui. Nossa, que jeito de desenhar. E ele tem essa bola aqui, ó. O tecido... A margem que eu tô dando, aqui tá a agulha, certo? A margem que eu tô dando é essa aqui, encostada. Pra fazer o pesponto, eu tô encostando o tecido aqui, ó. Nessa argolinha aqui, ó. Se eu for observando o tecido encostado aqui, ó. O pesponto vai ficar com um 0,25, digamos aqui. Ele vai ficar um pesponto bonitinho e certinho, tá? Depois eu apago o molde, porque eu ainda não pus no blog. Então vamos lá. Continuando. Então é só eu ir observando, olhando ali o pé, o calcador, com o calcador, né? E vendo que... E vou fazendo isso com a minha mão, ó. Fazendo assim com a minha mão, com os meus dedos. Pra eu ser bem na beiradinha, pra eu ficar bem bonitinho o meu pespontinho, tá? Aí se eu não quiser pespontar, eu quero fazer uma dúzia, eu não quero pespontar, pode não pespontar. Mas aí você vai ter que ir pro ferro e passar, porque senão isso daqui vai enrolar. Então eu prefiro pespontar do que eu tenho que usar pro ferro elétrico, né? Ó. Como eu falei pra vocês, chegou aqui aonde tem o elástico, vai e volta com a costura. Pra prender bem o elástico, senão o elástico vai soltar, certo? Aquela costura da pessoa usar, espichar o elástico daqui, espichar dali, pode soltar. Aí aqui, ó, eu vou fazendo assim com o meu dedo, pra, né, acertar, ficar bem na bordinha. Ó. Ó, faço isso. Certifico que tá bonitinho. Cheguei aqui, dou o meu processo, acabou. Essa máscara tá prontíssima. Facílima, ó. Essa aqui tá pronta. Forradinha. Ó, forradinha. Aqui em cima, bonitinha. Aqui, depois eu passo, passo o ferro, mesmo porque tem que passar, lavar e passar, né? Porque senão não adianta nada. Você pega a máquina... Aí antes de você fazer a... Se você, ah, vou fazer um monte pra doar, ou, né, ou sei lá, pra vender, que seja. Passa a mão no álcool antes, tá? Eu lavei com sabão e passei a mão no álcool pra poder mexer nos tecidos. Na minha marca, agora eu tô fazendo isso direto. Vamos essa daqui. Então, já costurei nas laterais, já desvirei. Mas eu quero pôr esse acabamento aqui. Então, eu não posso pespontar aqui, nem... Eu não posso dobrar aqui, nem nada. Mas o que que eu vou fazer aqui agora? Eu já vou pespontar. Antes de pôr o elástico, eu vou pespontar de um lado e do outro. É essa a diferença da outra anterior. Que a outra a gente pespontou tudo depois. Essa não, é antes. Então, vamos lá. Vou pespontar. Gente, se cuidem. Essa é uma doença séria, mas sem desespero. Olha, o mundo, o mundo ele é cíclico. Já houve muitas epidemias no mundo. Já houve a peste negra, que acabou com metade da população da Europa na época. Já houve epidemia de tifo, inclusive no Brasil, trazida pelos navios, na época, os colonizadores. Já houve epidemia de tuberculose, até inventarem a vacina contra a tuberculose. Houve epidemia de febre amarela, varíola, gripe espanhola. Então, o mundo, não é uma coisa assim, ah, o mundo tá acabando, porque isso nunca houve. Já houve epidemias piores, que dizimaram mais muita gente. Então, é uma epidemia grave essa? É. Mas não precisa desesperar, achar que o mundo vai acabar, porque já houveram outras. E o mundo conseguiu sobreviver a elas, né? Então, nós vamos conseguir sobreviver a essa. Lógico que, infelizmente, todos nós vamos acumular perdas, como eu escrevi lá, fiz um texto e escrevi isso no site. Porque vai ter crise econômica, a gente vai sofrer com crise econômica, a gente vai ter que aprender a gastar menos, a economizar mais e ajudar quem precisa, né? Ser solidário. Se você tem um pouquinho a mais, o outro lá tem a menos, você pega e ajuda, não custa, não podemos ser egoísta nesse momento. Ó, então agora, pelo avesso, ó, pelo avesso, agora vamos lá. O acabamento é uma tira de 4 cm por essa largura, eu deixei mais 1,5 de margem de cá e mais 1,5 de margem de lá, ó. 1,5 de cá e 1,5 de cá, tá? No, como eu falei pra vocês, no blog tem tudo isso. Então, agora eu vou fazer pelo avesso, ó, porque do lado de cá eu já até fiz. Então, eu vou fazer aqui pelo avesso, eu vou pegar aqui, eu vou prender o meu elástico primeiro. Pus ele aqui, viro ele aqui, ó, certifico que ele não tá torcendo, ponho lá no cantinho e prendo. Tô prendendo bem distante porque, né, depois eu vou tirar esses alfinetes aqui. Venho com o meu acabamento, direito do acabamento com o direito do forro, coloco aqui, ó. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ele aqui pra trás, do lado de cá, ó, vou dobrar ele aqui pra trás e vou tirar o alfinete ali e pôr o alfinete aqui segurando. Certo? Ó, eu venho aqui, acerto direitinho, dobro ele aqui pra trás, ó, dobrei. Isso tudo no avesso, né? O meu elástico já tá posicionado, eu coloco aqui de novo, ó, certo? Agora, eu passo aqui. Esse daqui, por exemplo, é mais trabalhoso fazer esse enfeitinho, mas ele fica bonito, né? Fica bonitinho. Aí, como eu falei, é a gosto, é o que você tiver em mãos. Ah, tem, tem, você pode, eu posso colocar, passar viés, pôr um viés aqui em volta, tudo? Pode, se você tem o viés em casa e você quer fazer uma coisa diferente, ou seja, é seu gosto, né? Você vai, é, deixa que esse viés seja 100% algodão também. A maioria dos viés são, né? Só, ó, aí, ó, tava assim, né? Desculpa, eu tô aqui sem mostrar. Tava assim, aí eu faço isso, olha aqui. Ele já vestiu, tá vendo? Ele vestiu. Mas aí, o que que eu vou fazer? Eu vou virar pro meu direito, tá vestido. Eu agora vou dobrar aqui a margem, ó, eu costumo dobrar assim, ó, presta bem atenção. Aqui, ó, já vou dobrar aqui. Isso aqui, ó. Já pra esconder essa ponta, pra eu não ter problema com ponta. Deixa eu pôr um alfinetinho aqui. Aí, eu venho de cá, faço mesmo a minha margem. A margem aqui, se eu posso dar, é, meio centímetro, um centímetro, eu tô dando, é, meio centímetro aqui. Mas eu posso dar mais, um pouquinho de margem. Como se diz, é a gosto. Que é, se eu fizer ela mais estreitinha ou mais grossinha, é a margem que você vai pôr aqui, tá? Deixa eu só fazer isso aqui. Agora, eu vou dobrar pra cá. Ó, vou dobrar pra frente. Vai lá, elástico. Ó, dobrei pra frente. Dobrei aqui pra frente o meu, né, meu acabamento aqui. Tá dobrado a minha margem. Aqui, eu vou dobrar um pouquinho mais de margem. Vai acertando aqui pra você ficar bonitinho, tá? Eu não sou, não tenho costume de trabalhar com alfinete, mas pra fazer o vídeo é mais prático. Eu alfinetar tudo pra vocês verem antes como vai ficar. Aí, aqui, né, você já fez a sua dobra. Agora, eu vou pespontar, mas eu vou pespontar inteirinho. Aqui, 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 aqui. Por quê? Porque se eu pesponto só embaixo, aqui fica sem pesponto. Eu posso pespontar só embaixo, mas eu vou fazer ele em volta tudo, como eu fiz aqui, tá? Aí, também, como eu falei, é preferência. Mas, já que eu vou pespontar, eu vou pespontar tudo. Ó, põe o elástico pra cá, pra você não passar a costura em cima dele de novo, né? Põe, posiciono a minha agulha, tiro o meu alfinete. Vou no meu outro alfinetezinho e venho. Tiro o meu alfinete. Cheguei aqui, eu vou virar. Cheguei aqui, eu vou virar. Cheguei aqui, eu viro de novo. Pronto, retrocedi. E eu tenho o meu... Ah, posso usar viés no lugar desse acabamento, de cortar o acabamento? Pode, né? Você pode ter, aí você usa o viés aberto, né? O viés inteiro, né? Sem dobrar ele. Pode também. Aí, ele ficou assim, com esses dois acabamentos, e de cá ficou assim, né? Sem o acabamento no avesso. No avesso ficou todo branco, e aqui ficou o acabamentozinho. E aqui está essa, né? Essa máscara aqui. Eu usei até um tecidinho de cozinha, que pode ser usada pra quem vai mexer com cozinha. Ó, olha os tamanhos. Essa é maior, né? E essas duas aqui, ó. Essa aqui é tamanho G, e essas aqui são menores, tá vendo? Que é, ó. Essa aqui menor, essas duas são do mesmo tamanho, e essa daqui. E a nossa rosadinha, bonitinha, né? Aqui, ó. Que ficou bem delicadinho. Ok? Então, era isso. É... Aí, espero que seja útil pra vocês. Fiquem com Deus, e até a próxima.